Governo do Presidente da República, Jair Bolsonaro, atinge maior nível de aprovação de Brasília, Levi Guimarães. Pela primeira vez, o presidente Jair Bolsonaro chegou a 40% de aprovação. Este é o percentual dos que avaliam o governo como ótimo ou bom. É o que mostra a pesquisa do Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. Pelo levantamento, 29% dos entrevistados avaliam o governo como regular e outros 29% como ruim ou péssimo. 2% não responderam. Além disso, 50% aprovam a maneira de Bolsonaro governar, enquanto 45% desaprovam. As perspectivas em relação ao restante do governo são de ótimo ou bom para 36%, regular para 29% e ruim ou péssimo para 30%. Porém, 51% ainda dizem não confiar no presidente. 46% confiam. As áreas mais bem avaliadas pelos entrevistados são segurança pública, com 51% de aprovação, e combate à fome e à pobreza, com 48%. O gerente executivo de economia da CNI, Rodrigo da Fonseca, aponta o auxílio emergencial como uma das causas do resultado. Esse aumento da popularidade está provavelmente ligado ao auxílio emergencial, a um crescimento significativo também na aprovação das ações e políticas de combate à fome e à pobreza. Um outro indicativo é o crescimento mais intenso no aumento da popularidade entre aquela parcela da população com rendimento familiar de até um salário mínimo. Segundo a pesquisa, o governo tem 44% de aprovação na educação e 43% na saúde. Já as áreas com pior avaliação são impostos com 28%, taxa de juros com 30% e meio ambiente com 37%. De acordo com a CNI, a pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 17 e 20 de setembro em 127 municípios. De Brasília, Levi Guimarães.